Fala minha família, e aí como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem galera Gente, quero falar algo pra vocês Hoje tá acontecendo algo muito importante na minha vida Na vida de Fernanda, né? E também as pessoas que estão nos ajudando, né? Que tava por trás desse big evento que tá acontecendo aqui no Capital, galera É... um evento de futebol, campeonato E aí a gente teve um convite de um amigo pra participar, né? Com os baianos Pra quem não sabe, galera, a gente tem uma empresa aqui Chamada Baianos e Capital Onde a gente vende, né? Sobremesas e também feijoada A gente vende também moqueca de peixe Muitas coisas mais da Bahia Através da parte da Bahia Porque nós somos baianos, né? Por isso que o nome da empresa é esse Baianos e Capital Então eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui por trás dos bastidores O que é que tá rolando aqui hoje Por quê, galera? A gente veio aqui agoniado, na correria É... tudo aconteceu em cima, assim Não deu pra gente se organizar Mas eu vou tá mostrando aqui pra vocês um pouquinho, beleza? Espero que vocês gostem Então deixa o seu like, o seu comentário Compartilha o vídeo A gente vai falar mais dos baianos Pra vocês, seguidores Principalmente você Que tá fazendo intercâmbio aqui em Capital Construiu amigo aqui, né? Tem professor e quer dar alguma coisa do Brasil De presente É só entrar em contato com a gente, beleza? Bom, estamos aqui, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau... Eu handsome, tchau, tchau E aí, paixão? Felicidade me resume, viu, Brasil? Amiga! Amiga! O que é isso? Essa é a nossa barraquinha, galera A gente tá muito feliz Nossa primeira vez com esse evento aqui Nossa, só alegria A gente tá muito feliz A gente tá muito feliz Essa é a cor que eu vou explicar Essa é a coquinha 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 tapioca É muito bom e também é frio É fresco Essa é a tapioca Doce de leite Isso é Uau Grávida Desculpa 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 Por que você vai comer? Porque... Por que você vai comer? Deixe-me comer muito. Você precisa de seus braços. Boa sorte. Boa sorte. É ridículo que termina a barra de cake, bro. Dá um tempo para o pai comer aqui, bro. Boa sorte, meu amigo. É o segundo dia de evento. Sim, família. A gente aqui tem uma empresa que é os Baianos, né Paixão? Isso. E a gente aceitou um desafio que foi fazer parte de um evento grande, né? Então, para a gente está sendo tudo novo, família. Mas a gente está muito feliz e grato por essa oportunidade. Inclusive, o Uber está sendo o momento da gente poder parar e conversar com vocês um pouquinho, gente. Porque a gente queria muito contar para vocês, né, família? Você é nossa família, não é não, gente? Então, a gente queria muito compartilhar com vocês. Olha aqui, ó. Mostra aqui, amor. A nossa vasilha. Os bolos. Está vendo? A gente vende bolo, gente. Está vendo? A gente vende bolo. E aqui atrás está todas as nossas coisas. Não vai dar para ver porque essa mesa aqui está cobrindo. Mas tem um monte de coisa. Eu vou tentar, quando chegar lá, pedir para a Paixãozinha filmar a mesa para vocês poderem ver como é que está. Mas assim, ó. Gente, é possível. Se vocês estão aí, tem uma ideia, um sonho, algo, você precisa botar em prática e acreditar, entendeu? Dar o primeiro passo porque é possível. Os Baianos começou apenas com um bolo, gente. A gente vendia só no Instagram. Não era, Paixão? Isso. Venha com a mostra aí, por exemplo. Só no Instagram a gente vendia. E aí, gente, muitas pessoas que vêm do YouTube, que são vocês, vocês são tão maravilhosos que vão lá no nosso Instagram dos Baianos em Cape Town e vê a nossa página. Mas a gente nunca veio aqui mesmo falar sobre os Baianos, né? Isso. A gente vai estar falando aí melhor para vocês. Sim. Explicando como é que funciona, como é que a gente trabalha direitinho. Eu já tô falando aí. Tá com um bolo, né? É, eu já tô falando aí. Eu já tô falando aí. E aí, gente? Parado no bailão, no bailão E o pobozão no chão E o pobozão no chão E o pobozão no chão Eu quero um cake, por favor E aí família, para terminar Com os baianos hoje Olha que visão Olha que vista gente Isso é Deus Isso é Deus família Olha só Fala minha família Finalizamos Olha essa view que papai deu de presente hoje Ai gente, gratidão mesmo Estou até roca já O evento foi incrível A gente vendeu bastante O que não vendeu, a gente deu Foi uma bênção Ter meus amigos também fez a diferença Ei mula Salve minha família Que é meu amigo Mula família Me ajudou muito Foi top, não foi não amigo? Fala aí Olha, ontem a gente mandou bem Ai foi bênção Foi bênção família Muita bênção Gratidão Gente, faz toda a diferença Quando você tem amigos assim Gente, olha essa vista Meu Deus Eu estou passada Passada com esse pôr do sol Passada com tudo Rapidinho meninas Fala aqui com a galera Com a minha família Gente, foi incrível Baianos é sucesso Deixa abaixo Deixa abaixo Oi, deixa abaixo Deixa abaixo Gente Não vê o call Foi o call Foi babado Foi babado Mas Seguimos plenas Seguimos plenas E assim, olha gente Tenho amigos assim Assim como eu tenho Verdadeiros Que fizeram assim Meu sonho ser real Obrigada de verdade Ai, eu estou muito feliz Ai, obrigada Obrigada Obrigada